Olha aí rapaz Olha a situação que tá aqui A gente vem pra cuidar das abeias Ver se tá entrando mel Quando chega tudo cortado de faca Milgueira aí tudo destampado, jogado no chão Esculpa uma bação, tudo cortado de faca Ladrão é bicho folgado Olha a brincadeira aqui O cara trabalhando, os bandidos A gente chega, olha a brincadeira que tá Olha as caixas aqui, milgueira jogada Sem nada, tudo cortado Na faca aqui E entrou pulando cerca, porque por a estrada Não deu de entrar, não passou Não tem jeito da casa não, pularam cerca Eu vim pensando em pulir mel Quando chega aqui Tudo no chão, uma bagaceira feita Bagaceira pesada aí Olha como é que tá aqui Deixa as abeias do cara tudo de todo jeito Abandonado, uma caixa aqui Sem nenhum lugar dentro Olha aqui, o jeito dessa caixa aqui Bota a abeia pra ir embora Corta tudo de faca É o dono né O bandido desse aí é saudade demais A gente se conformar com uma coisa dessa não É muito pesado isso aqui Pra o bandido chegar e fazer uma coisa dessa daqui É muito complicado, viu Aí vai botar a abeia pra ir embora Metade da abeia agora vai embora tudo aí É um desagero aí Um distorço pesado Pra ir por todo o que eu desce Obrigado! 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 знаком Tchau, tchau.